A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus amados irmãos da Igreja Batista Irmão, os meus queridos, meus amados que perseveram comigo todas as quintas-feiras deste ano aqui de 2020 que está acabando, este ano que foi um ano de tempestades, literalmente tivemos muitas tempestades no início do ano, muitas chuvas e depois veio a pandemia e agora meus amados estamos terminando o ano de 2020 perseverando diante do Senhor. E eu não posso deixar de falar com os irmãos que apesar das tribulações, apesar de algumas coisas que aconteceram, meu coração está muito alegre, muito alegre principalmente com nosso Senhor, principalmente com nosso Deus, Ele é o motivo da nossa alegria, Ele é o motivo da nossa força. Meus amados, quando paramos e meditamos na grandeza do Senhor, do que Ele fez por nós ali, né, entregando o Seu Filho, sabe, é uma experiência real, meu querido, você que tem um Espírito Santo, você experimenta coisas reais, é real. O nosso pecado estava ali na cruz do Calvário com o nosso Senhor. E meus amados, é algo que eu sempre procuro meditar para jamais, jamais perder a alegria da salvação, a convicção de pecado, né, a seriedade diante do nosso Deus, né. A seriedade não é, não faz oposição com a alegria, né, com ações de graças, não. Todas essas coisas são renovadas ali na cruz. E não tem um outro motivo para falar que é o motivo da minha alegria, né, a não ser Jesus Cristo. Tem outros motivos, sim, né, que são circunstanciais, mas a alegria plena, a alegria, né, que dura toda uma vida, que vai atravessar a eternidade. É o Senhor Jesus Cristo, é o próprio Deus, é saber que eu tenho o selo do Espírito Santo. Então, meu querido, que você também tenha essa alegria, sabe, você que tem o Espírito Santo de Deus, que você seja renovado pelo próprio Deus, para que você tenha essa alegria sempre, 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 alegria que não depende de circunstâncias, é a alegria que renova suas forças e que te motiva cada vez mais a fazer o que é certo, a negar-se mesmo, a carregar a cruz, né, e ir adiante do nosso Deus, com o nosso Deus, com o nosso general, que é Cristo, que já venceu, que já venceu todos os inimigos por nós, já somos mais do que vencedores, e agora nós estamos completando a nossa carreira, o nosso aperfeiçoamento, seguindo para o alvo, né, o famoso já e o ainda não, já somos vitoriosos com Cristo Jesus, mas ainda estamos vencendo algumas batalhas que o próprio Deus preparou para nós, para o aperfeiçoamento, para o crescimento na fé, na esperança e no amor. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo aqui, da segunda carta aos Coríntios, né, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, né, Paulo está falando do ministério do evangelista, do evangelista, do ministério apostólico, né, Paulo era apóstolo, ele era um evangelista, pastor, mestre, né, Paulo tinha vários dons ministeriais de Deus, e a intenção de Paulo é escrever essa parte aqui, essa carta, era reafirmar a autoridade dele diante da igreja, calar a boca dos falsos mestres, dos falsos profetas, não é, e de certa forma persuadir a igreja a negar esses falsos profetas, esses falsos mestres, que estavam querendo tirar a autoridade de Paulo no meio desta igreja, igreja que Paulo fundou, igreja que Paulo ganhou essas pessoas para Cristo, esses irmãos aqui são cheios do Espírito Santo, tem os dons do Espírito, através do ministério de Paulo, e Paulo para calar a boca destes falsos mestres, ele vai expor as fraquezas dele, ele não vai se gloriar na carne, Paulo vai se gloriar no Espírito, e se gloriar naquilo que Deus fez com ele, ele que se declara aqui no versículo 6, né, ele estava nas trevas, né, e brilhou a luz de Cristo, brilhou a luz do evangelho nele, né, o conhecimento de Deus brilhou nele, e Deus o capacitou para ser pregador, né, e através deste ministério, por causa deste ministério, Paulo está sofrendo, Paulo está sofrendo, e alguns poderiam pensar, olha, Paulo sofre, Paulo está sofrendo, ele não é uma pessoa vitoriosa nos padrões humanos, não, Paulo, ele sofre rejeição, ele sofre perseguição, ameaças, né, pelo fato dele falar a verdade, ele falta, ele sofre rejeição até por parte da igreja, porque a heresia, porque o caminho errado sempre alcança os nossos corações de maneira, né, mais rápida, mais fácil, né, e Paulo está falando do seu ministério aqui, vamos ler então, capítulo 4, versículo 7, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues a morte, por amor a morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós a tua morte e em vocês, mas em vocês a vida, está escrito, crie, crie, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós temos, nós também cremos, e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando o número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Deus, meu querido, Paulo se considera indigno, Paulo se considera uma pessoa que carrega dentro dele algo precioso, Paulo se considera um vaso de barro, um recipiente sem valor, mas o conteúdo que Paulo tem no coração dele, na mente dele, é um conteúdo poderoso para Paulo, meu querido, o evangelho, o evangelho, a mensagem de Cristo, a mensagem que envolve falar que o homem é pecador, que Deus é santo, que o homem deve se arrepender e que deve ir a Jesus Cristo para que seja salvo, e que receba o dom do Espírito Santo, para Paulo todo este pacote de informações, de doutrinas acerca de Deus, acerca do homem, acerca de Cristo, acerca do Espírito e acerca do fim do mundo. O evangelho completo é algo precioso. Paulo vai falar em outro lugar que o evangelho é poder de Deus. E ele fala, não me é vergonho do evangelho, não me é vergonho de falar essas coisas, de dizer que Deus é santo, que o homem é pecador e que só Jesus Cristo salva, e que Jesus Cristo voltará para julgar e para salvar os seus e para transformar aqueles que morreram crendo no seu nome e que estão vivos e que creem no seu nome. Este é o tesouro que Paulo carrega. Ele sabe que é indigno, mas a informação que ele carrega é algo precioso. Por isso que ele diz, temos este tesouro, esta glória que brilhou nas trevas do coração de Paulo, Paulo que não se vergonha do evangelho, Paulo que não faz como Moisés, mas que cada vez mais expõe abertamente a mensagem da cruz para que a glória de Cristo brilhe cada vez mais, porque a glória da segunda aliança, a glória do evangelho é algo que vai até o fim dos tempos, até quando Jesus Cristo voltar. Esta mensagem de salvação está rompendo os séculos, está rompendo os milênios, e chegou até nós aqui e nos traz alegria e nos traz certeza. Esta glória, meus queridos, que Paulo carrega, que Paulo carregou, que ele está falando para os seus leitores aqui. Aparentemente, humanamente falando, ele parece ser uma pessoa derrotada, os projetos, aquilo que junta projetos, sucesso. Na perspectiva humana, Paulo é um derrotado. Na perspectiva humana, mas na perspectiva celestial, ele é um vitorioso, ele carrega uma glória tremenda, uma glória que é eterna e que vai brilhando cada vez mais. E Paulo aqui, no versículo 8, ele vai falar uma série de coisas que acontecem com ele por causa do evangelho. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ou seja, pregando o evangelho, ele é pressionado. Ele sofre todo quanto é tipo de pressão, de atribulação, mas ele não desanima. Ele fica perplexo, mas não desesperado. As situações deixam ele perplexo, mas ele não fica desesperado. Somos perseguidos, mas não abandonados. Deus não abandona Paulo. Abatidos, mas não destruídos. O que Paulo está dizendo aqui? Por causa do evangelho, ele sofre tudo quanto é tipo de perseguição, de tribulação. E essas coisas, essas situações negativas, têm um primeiro impacto em Paulo. Elas batem em Paulo. Paulo sente o primeiro impacto. Mas não fazê-lo desistir. Mas não cansa ele, mas não desanima ele. Mas não deixa ele desesperado. Mas não destrói ele. Esta é a força do pregador, do evangelista. Daquele que é sustentado pelo Espírito de Deus. Meu querido, se estamos num ministério, quero falar agora para os irmãos que têm algum ministério. Meus queridos, falando de experiência própria, e olha que minhas tribulações não chegam nem perto da de Paulo aqui. Mas como líder evangélico, a gente sofre algum tipo de tribulação. Se a gente, meu querido, se nós não tiramos forças de Deus, da nossa comunhão com Deus, se nós não tivermos fé e entendimento de Deus, uma boa teologia, uma fé, uma vida de oração, vai vir as situações e vai acontecer tudo isso aqui. Independente do grau de tribulação. Mas quando nós tiramos forças de Deus, não somos destruídos. E eu quero falar aqui, meus queridos, que Paulo não está falando de situações da vida, sei lá o quê, qualquer situaçãozinha. Não, ele está falando da vida de um pregador. Das tribulações que sobrevêm sobre uma pessoa, quando ela prega o evangelho, quando ela insiste na verdade. É isso que Paulo está dizendo. E Paulo aqui, a partir do versículo 10, ele vai falar o seguinte, até o versículo 13, Paulo vai falar o seguinte, olha, já temos a morte por certo. Já temos com certeza da nossa vida, por pregar o evangelho, a morte. Pregar o evangelho aqui no contexto de Paulo, pregar, sair pelas cidades pregando, é buscar a morte. É buscar o fim da vida aqui, neste mundo, neste plano. versículo 10, trazemos sempre em nosso corpo morrer de Jesus. Jesus Cristo disse para os apóstolos, olha, vocês vão beber o mesmo cálice que eu. O apóstolo João e o apóstolo Tiago perguntaram para Jesus, olha, a gente quer sentar, um à sua direita, outro à sua esquerda. Aí Jesus diz o seguinte, olha, vocês estão preparados? Vocês estão preparados para beber do mesmo cálice que eu vou tomar? Aí eles disseram, estamos, aí Jesus diz, pois é, vão tomar sim. Jesus fala que o discípulo não é maior do que o seu senhor. Da mesma forma que Jesus foi perseguido e ameaçado de morte, assim também seria a vida de um pregador do evangelho, de um evangelista aqui, neste contexto. é uma coisa para nos constranger, meus queridos. Versículo 11, me desculpe, pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Meu querido, aquele que encontra com Jesus, que encontra o tesouro, que carrega dentro de si um tesouro, ele ama Jesus e por causa de Jesus ele obedece e se torna um pregador, mesmo sobre ameaças de morte, sabe, por amor a Jesus. O Paulo diz que ele se entrega à morte todos os dias, pelo simples fato de estar vivo e de ser um pregador evangélico. ele está exposto à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus, para que o testemunho da vida de Jesus e também não só o testemunho no falar, mas também no comportamento se manifeste através do pregador. Sim, meu querido, é através do comportamento e através do falar, do pregar, do querigma, pregar o evangelho. De modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida é do pregador, daquele que espalha as boas notícias de Cristo, ele vai ser ele vai ser ameaçado de morte, ele vai ter a morte como companheiro. E os ouvintes que estão ouvindo sobre Cristo, o Espírito Santo começa a brilhar as pequenas centelhas para que a vida do Espírito, para que a vida eterna surja nos ouvintes. E aqui no versículo 13, Paulo vai falar o seguinte, olha, está escrito, crie, por isso falei. sim, meu querido, quem crê, quem crê no evangelho experimenta a mesma coisa que Paulo, crê e fala, independente das circunstâncias, independente dos resultados, se vai ser morto, se vai ser perseguido, se vai ser zombado. E aí Paulo fala, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Paulo está citando aqui o Antigo Testamento e também Paulo fala, olha, o mesmo espírito também está atuando de nós, a mesma disposição, a mesma fé, e por isso vamos falar, e por isso nenhuma circunstância vai nos prender. E aqui no versículo 14, Paulo fala da motivação, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Que maravilha! Paulo espera a ressurreição. Meus queridos, tudo que nós fazemos aqui nesta terra, o seu trabalho, sabe, tudo é para a glória de Deus, não é? Lá você deve ser uma testemunha. Se você crer no Evangelho, você fala e você vive onde quer que você esteja e sofre as consequências. Mas você espera, assim como um apóstolo, mesmo não sendo ameaçado de morte, você espera a ressurreição e para que aqueles que ouvem a sua pregação também possam se reunir com você naquele dia que o Senhor Jesus Cristo se manifestar em glória. Glória a Deus. Versículo 15. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que é alcançando um número cada vez mais, cada vez maior de pessoas, né, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Meu querido, a vida de um evangelista a vida de um evangelista ela é motivada pelo amor, o amor a Jesus e o amor aos perdidos. E Paulo diz aqui tudo isso, todo este sofrimento, toda essa carga, o propósito é o bem de vocês, que vocês sejam alcançados em Cristo, que vocês sejam edificados em Cristo, que vocês possam crescer em Cristo Jesus. E, meus amados, aquele que é discípulo segue o seu discipulador e ele vai sair dessa zona passiva de ouvinte e vai ser um praticante, um pregador do evangelho. Todos nós, meus amados, às vezes, não temos um ministério específico de evangelista, mas somos chamados para evangelizar. As ameaças, os problemas sobre nós são menores, mas as ameaças, os problemas, as tribulações sobre aqueles que saem para ambientes, né, para ambientes negativos, para ambientes que ainda não ouviram do evangelho, onde há alguma perseguição, algum desconhecimento. Para estes, meus amados, a tribulação é maior. Então, na vida destes, tudo isso aqui, né, seja tribulação, seja certeza, fé e convicção, atua de maneira mais forte, porque o Senhor dá graça, porque o Senhor dá condições para que ele seja, né, para que essa pessoa seja uma pessoa firme, inabalável. mas nós que estamos aqui, meus amados, num país, numa cidade, onde temos liberdade de pregar o evangelho, de anunciar, nós experimentamos essas coisas de maneira reduzida, mas que possamos ter a fé, o propósito, o entendimento e a convicção de maneira mais forte, para que quando vier algum tipo de perseguição, né, nenhum de nós seja abalado, no nome de Jesus. Vamos orar. Pai, que teu Santo Espírito nos dê essas convicções, que teu Santo Espírito, meu Pai, nos dê essa firmeza cada vez mais, Pai, para que possamos realmente, Pai, nos expor, Pai, ao mundo em favor do evangelho, por amor a Cristo, por amor aos ouvintes, para que realmente, Pai, sejamos frutíferos, meu Deus, seja no trabalho, seja na escola, seja na rua, seja no meio da família, Pai, onde, meu Deus, podemos sim, Pai, experimentar rejeição, perseguição, algum tipo, Pai, de tribulação, mas nos dê a força, Pai, nos dê, meu Deus, o amor ao Senhor, o amor a Jesus Cristo e o amor aos perdidos e essa certeza, Pai, dessa salvação que ainda virá, Pai, através de Jesus Cristo, através da ressurreição, Pai, no nome de Jesus, Pai, não nos deixe abalados, Pai, mas que sejamos cheios do Espírito do Senhor, mas que sejamos, meu Deus, fortes, com propósito, meu Deus, com as convicções, meu Pai, com direcionamento, Pai, tudo isso, Pai, alinhado com o Senhor, alimentado pelo Senhor para o louvor da Tua glória, no nome de Jesus. Nos permita, Pai, ter, meu Deus, essa fé do apóstolo, esta fé, esta convicção, este propósito do apóstolo Paulo, Pai, para que possamos, meu Deus, enfrentar todas as dificuldades, meu Deus, e permanecer firmes, Pai, diante do Senhor e diante do propósito que o Senhor nos deu, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos orar agora pela nossa nação. Pai, apresentamos a nossa nação diante do Senhor. Pai, sabemos, meu Deus, que esta nação, Pai, é uma nação que afronta o Teu nome. Nós temos festas, nós temos feriados, meu Deus, que afrontam o Teu santo nome. Pai, a nossa nação tem uma quantidade muito grande de corrupção. Os homens, meu Deus, têm um coração, meu Pai, endurecido por causa da vaidade, por causa dos prazeres, mas nós estamos aqui, Pai, igreja do Senhor, nós estamos aqui, meu Deus, e, meu Deus, numa atitude, Pai, de reafirmação de fé, que nós cremos que o Senhor é poderoso, afirmamos, meu Deus, que o Senhor é maravilhoso, onisciente, onipotente, onipresente, meu Deus, e por que, meu Deus, cremos nisso? Nós pedimos ao Senhor para que mude a história da nossa nação. abençoe o presidente, os governadores, prefeitos, deputados, senadores, vereadores, Pai, juízes, os trabalhadores, estudantes, meu Deus, todos aqueles, meu Deus, que estão da nossa nação, de todas as classes, de todas as raças, de todas as classes sociais, no nome de Jesus. Que, antes de tudo, Pai, esta nação seja uma nação temente ao Senhor, uma nação que invoca o teu santo nome, uma nação que preza pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, temos aqui os pedidos de oração, vamos orar pelo avô da Shirley, Manuel, pela conversão dele, pela saúde dele, vamos orar pelo Dagoberto, filho da Jussara, libertação e conversão, a saúde da Sueli, a saúde da Solange, a saúde da Thais, filha da Renata, a conversão da família da Ivone, a família da Elma, a família da Arilma, a família da Irmã Celina, a saúde dela, a família do Irmão Alessandro, a conversão, a conversão dos pais do Cleiton, a família da Camila Xavier, a saúde do nosso Irmão Toninho, graças a Deus está recuperando. Amém. Um abraço para você, Irmão Toninho, Frederico, filho da Silvana, a saúde do nosso Irmão Geraldo Melo, a saúde do Silvio, os pais da Tânia, a escolinha dela, a saúde da nossa irmã Lia, os filhos dela, a conversão dos filhos da Geralda Maria, os irmãos da Geralda Maria, o Eduardo e Geraldo, no nome de Jesus, e a sogra da filha da irmã Geralda Maria, que está internada, a empresa e a família da nossa querida pastora Marilene, a saúde da nossa irmã Aura, da Júlia, a saúde da Romilda, da família dela, no nome de Jesus, Deus abençoe, os filhos da irmã Maria da Luz, a irmã Liliane pede oração para Antônio Dias, que quebrou as costelas, no nome de Jesus, vamos orar pela saúde dele, a libertação do irmão do Francisco, Wellington, e os pais do nosso irmão Francisco, a vida da irmã Nésia, a vida da irmã Cláudia Zlé e a família dela, a família da nossa irmã Marlina Nogueira, e o cunhado dela, no nome de Jesus, que Deus esteja dando saúde para o Luiz Fernando, que Deus esteja abrindo a porta de trabalho para Israel, o filho da Nelma, a família da irmã Cristiana, Deus abençoe a irmã Cristiana, de direcionamento profissional, no nome de Jesus, a irmã Daniele, a vida sentimental, Gisele e Danilo, em nome de Jesus, a saúde do nosso irmão Edu, a família da irmã Denise, que Deus tem trabalho para todos, a irmã Maria de Souza, os pais da Ana Mendes, os irmãos do nosso irmão Edmilson, pela conversão de todos, a saúde da Dorinha, a irmã Marinalva pede oração para Atenilso, que Deus liberte ele do vício, a conversão da família da irmã Soraia, a saúde da nossa irmã Fátima, e para o José Donizete e família, no nome de Jesus, está aqui citado todos os pedidos, meus queridos, quando nós insistimos na nossa oração, pelos pedidos, é uma reafirmação de fé, sabe, é uma reafirmação de que nós não nos deixamos vencer pelo cansaço e nem pela incredulidade, está bom, meu querido? Isso deve estar firmes nos seus corações, no meu coração, essas coisas, devem estar firmes no seu coração, está bom, meu querido? Não se deixe abalar, não se deixe cansar, mas entre diante de Deus, falando, Pai, mais uma vez, insisto com o Senhor, mais uma vez, falo com o Senhor, mais uma vez, reafirmo a minha fé no Senhor, vamos fazer isso neste momento, amém? Pai, está aqui os pedidos diante do Senhor, meu Deus, e mais uma vez, mais uma quinta, Pai, reafirmamos a nossa fé no Senhor, meu Deus, mais uma quinta, Pai, falamos para nós mesmos, Pai, que não nos deixamos vencer pelo cansaço, mas que cremos no Senhor, na Tua Palavra, onde diz, meu Deus, que o Senhor é poderoso, que o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor sabe de todas as coisas, e que onde nós não podemos ir, o Senhor já está lá, por isso, Pai, peço ao Senhor por libertação e conversão, peço ao Senhor por saúde, Pai, peço ao Senhor, meu Deus, por portas abertas aqui, Pai, os meus irmãos, fizeram seus pedidos, Pai, e estamos, mais uma vez, insistindo com o Senhor, e graças ao Senhor, Pai, muitos pedidos, meu Deus, o Senhor tem, meu Deus, atendido, e mesmo quando o Senhor diz não, e mesmo quando o Senhor não diz nada, continuamos crendo no Senhor, porque o Senhor, meu Deus, é o único Deus, para onde iremos, Pai? Para onde iremos, Pai? Alguns, meu Deus, vão para as imagens, outros, meu Pai, procuram alta ajuda, outros, meu Deus, param de crer, e param de orar, mas nós insistimos diante do Senhor, porque o Teu Santo Espírito nos leva a isso, porque o Teu Santo Espírito nos diz, que o Senhor é poderoso, e que o Senhor pode todas as coisas, no nome de Jesus, Pai, amém, amém. Deus abençoe você, que você continue insistindo diante de Deus, que você continue se fortalecendo diante do Senhor, para a glória dEle. Até quinta-feira que vem, onde estaremos mais uma vez insistindo com o Senhor, e continuando o nosso estudo aqui, da segunda carta aos corintios. Um abraço para todos vocês. Tchau. 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 Obrigado.